Eu tô afim é de curtir, eu tô afim é de rapariga Vou consultar minha agenda pra quem gato eu vou ligar Eu tô afim é de curtir, eu tô afim é de rapariga Vou consultar minha agenda pra quem gato eu vou ligar Na segunda eu pego a diana, a deus pega a Bianca na quarta A Juliana na quinta, a Fabiana na sexta, pega a Bruninha No sábado a Fernandinha igual chega no domingo Da ali vem toda sabadinha Fazer o que? Se a minha vida é assim, tô rodeado de mulher Tanta mulher pra mim, fazer o que? Se eu gosto mesmo É de faria com tanta mulher boa, assim eu vou me acabar Fazer o que? Se a minha vida é assim, tô rodeado de mulher Tanta mulher pra mim, fazer o que? Se eu gosto mesmo é de faria com tanta mulher boa Assim eu vou me acabar Eu tô afim é de curtir, eu tô afim é de rapariga Vou consultar minha agenda pra quem gato eu vou ligar Vou consultar minha agenda pra quem gato eu vou ligar Na segunda eu pego a diana, a deus pega a Bianca na quarta A Juliana na quinta, a Fabiana na sexta, pega a Bruninha No sábado a Fernandinha igual chega no domingo Da ali vem toda sabadinha Fazer o que? Se a minha vida é assim, tô rodeado de mulher Tanta mulher pra mim, fazer o que? Se eu gosto mesmo é de faria com tanta mulher boa Assim eu vou me acabar Fazer o que? Se a minha vida é assim, tô rodeado de mulher Tanta mulher pra mim, fazer o que? Se eu gosto mesmo é de faria com tanta mulher boa Assim eu vou me acabar Já sobe o piseiro Olha o meu nome é cultição, sobrenome é desmantê-lo Abre a mala e solta o som na pegada do vaqueiro Olha a estrutura está montada, não quero saber de nada No som desse paredão, mas novinha joga a água Cultindo a pegada Olha o meu nome é cultição, sobrenome é desmantê-lo Abre a mala e solta o som na pegada do vaqueiro Olha o meu nome é cultição, sobrenome é desmantê-lo Abre a mala e solta o som na pegada do vaqueiro A estrutura está montada, não quero saber de nada No som desse paredão, mas novinha joga a raba Curtindo a pegada E joga, e joga, e joga a raba que ela gosta Vai! Oh, boazão! A Cibora, DJ, aplausões! Cibora! Pra que você quer meu amor? Quer pra que? Pra suar, machucar, enrolar, pra zombar, joga fora, né? Pra que você quer meu amor? Quer pra que? Pra suar, machucar, enrolar, pra zombar, joga fora, né? O amor não se joga fora, não se brinca, não se enrola Não se ataca pelas coxas, não se mexe, se entende Ele não se apaga o dinheiro, não se faz de estrangeiro Nem se faz de inocente Mas com você é diferente, acho sopreendente Como é que você é? Pra mim amor é calante, é encanto, desencanto Pra você gostar qualquer Quer meu amor? Não joga fora, eu não dou Só quer amor pra enrolar, não tem Se você quer fazer de mim, brinquedo pra você, amor Nem, nem Quer meu amor? Não joga fora, eu não dou Só quer amor pra enrolar, não tem Se você quer fazer de mim, brinquedo pra você, amor Nem, nem, 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 nem Pra que você quer meu amor? Não quebra, 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 suar Machucar, enrolar, pra zombar Joga fora, joga fora, joga fora, né? O amor não se joga fora, não se brinca, não se enrola Não se ataca pelas coxas, não se mexe sem tempero Não se apaga dinheiro, não se faz de estrangeiro Nem se faz de inocente Mas com você é diferente, acho sopreendente Como é que você é, pra mim, amor É galanto, é encanto, desencanto Pra você, contra qualquer Quer meu amor? Não joga fora, eu não dou Só quer amor pra enrolar, não tem Se você quer fazer de mim Brinquedo, pra você, amor Nem, nem Quer meu amor? Não joga fora, eu não dou Só quer amor pra enrolar, não tem Se você quer fazer de mim Brinquedo, pra você, amor Nem, nem, 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 sim Eita, fosa da Gostarena NS, tradição nordestina Simbora! Deixa comigo, amor Eu gosto Quando alguém diz que eu tô doidinho Pra ser feliz, meu bem Quanta saudade Um sorriso tão carinho Quanta verdade Que merece ser contada Em prosas e versos Desencanto a minha amada Me dá sua vida Que a viola não diz nada Se comigo você não mexer Eu não vou me mexer sem você Se eu quero te querer E você não, não Não tem fogo nem paixão Não tem, sem tocar coração Não quer, sem bater coração Não dá pancadas de amor em ninguém Não dá pancadas de amor em ninguém Não tem fogo nem paixão Não tem, sem tocar coração Não quer, sem bater coração Não dá pancadas de amor em ninguém Deixa comigo, amor Eu gosto Quando alguém diz que eu tô doidinho Pra ser feliz, meu bem Quanta saudade Um sorriso tão carinho Quanta verdade Que merece ser cantada Em prosas e versos Desencanto a minha amada Me dá sua vida Que a viola não diz nada Se comigo você não mexer Eu não vou me mexer sem você Se eu quero te querer E você não, não Não tem fogo nem paixão Não tem, sem tocar coração Não quer, sem bater coração Não dá pancadas de amor em ninguém Não tem fogo nem paixão Não tem, sem tocar coração Não quer, sem bater coração Não dá pancadas de amor em ninguém Eu sou viciado em forró E tô com as malucas com forró Eu sou acostumado com forró Onde tem mulher bonita eu não fico só Eu sou viciado em forró E tô com as malucas com forró Eu sou acostumado com forró Onde tem mulher bonita eu não fico só Eu gosto de dançar forró colado Com a morena que sabe o que é forró E dança no rebolado da gota, daquele que a gente olha E dois no sol Eu sou viciado em forró Acostumado com forró e maluco demais E gosto de dançar forró colado Cabrinchado, balançado, do jeito que a gente faz Meu amigo Batoré, chega pra cá Tô aqui, Nunes Tô com você, meu irmão Eu sou viciado em forró E tô quase maluco pro forró Eu sou acostumado com forró Onde tem mulher bonita eu não fico só Eu sou viciado em forró E tô quase maluco pro forró Eu sou acostumado com forró Onde tem mulher bonita eu não fico só Eu gosto de dançar forró colado Com a morena que sabe o que é forró E dança no rebolado da gota, daquele que a gente olha E dois no sol Eu sou viciado em forró Acostumado com forró e maluco demais E gosto de dançar forró colado Caprichado, balançado, do jeito que a gente faz E aí, Danunes É assim, meu irmão E vamos simbol Muito obrigado, amigo Batoré Tamo junto, misturado E bom e forró Todo mundo quer amor, o amor vem pra mim também Me dou meu bem querer todinho, me dá um pouquinho do teu meu bem Todo mundo quer amor, o amor vem pra mim também Te dou meu bem querer todinho, me dá um pouquinho do teu meu bem Pra deixar ser o que você quiser, o que quiser comigo assim eu dou pra você Adoçar a vida, fazer doce como mel Dentro do nosso lar um céu, o céu nosso lar Amor sem medo pra dois, só pra dois e mais ninguém Seu segredo será meu e o meu será só teu meu bem Amor sem medo pra dois, só pra dois e mais ninguém Seu segredo será meu e o meu será só teu meu bem Amor, 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 contigo eu quero ter Fazer açúcar até o meu como a bela faz doçura Amor, 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 contigo eu quero ter Fazer açúcar até o meu como a bela faz doçura Fazer açúcar até o meu como a bela faz doçura Amor, amor, contigo eu quero ter Amor, amor, contigo eu quero ter Me dá um pouquinho do teu meu bem Todo mundo quer o amor Amor, vem pra mim também E dou meu bem querido Tudinho, me dá um pouquinho do teu meu bem Pra deixar ser o que você quiser, o que quiser comigo assim Eu dou pra você, adoçar a vida, fazer doce como mel Dentro do nosso lar um céu, o céu nosso lar Amor, sem medo pra dois, só pra dois e mais ninguém Seu segredo será meu e o meu será só teu, meu bem Amor, sem medo pra dois, só pra dois e mais ninguém Seu segredo será meu e o meu será só teu, meu bem Amor, 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 contigo eu quero ter Fazer açúcar, até o meu como abelha faz doçura Amor, 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 contigo eu quero ter Fazer açúcar, até o meu como abelha faz doçura DJ Produções É, beijão da Produções É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar os vizinhos Deixa a dever ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai escondear Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais É, tem gente aí, mas eu entro descalço de fininho, ninguém vai me ouvir Se você me permite fazer essa loucura na sua cama antes de dormir A gente faz amor baixinho pra não acordar os vizinhos Deixa a dever ligada que é pra disfarçar Cuidado pra não se empolgar, não vai pra lá, não vem pra cá, a cama vai balançar E alguém vai escondear Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Se a porta bater e o cachorro latir, sua mãe vai acordar e a cama vai sacudir Diz que foi pesadelo, que não é nada demais Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Ai, 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 ai Amor gostoso é escondido dos seus pais Vai! Música Amanhece o dia e eu com você na cabeça É o primeiro pensamento, por incrível que pareça Me bate uma vontade louca de te desejar um bom dia Só não sei se eu vou me trazer alegria Me lembro do primeiro olhar, me lembro do primeiro beijo Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o meu desejo Eu sei que não fizemos juras de amor, mas não dá pra controlar O meu coração de guerra está escrito aqui em meu olhar Oh saudade louca, quando bato não tem jeito não Como eu queria segurar a sua mão Chega que meu coração está sentindo a sua falta Mas sem você a minha vida não tem graça Oh saudade louca, quando bato não tem jeito não Como eu queria segurar a sua mão Chega que meu coração está sentindo a sua falta Mas sem você a minha vida não tem graça Amanhece o dia e eu com você na cabeça É o primeiro pensamento, por incrível que pareça Me bate uma vontade louca de te desejar um bom dia Só não sei se eu vou me trazer alegria Eu lembro do primeiro olhar, me lembro do primeiro beijo Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o meu desejo Eu sei que não fizemos juras de amor, mas não dá pra controlar O meu coração de guerra está escrito aqui em meu olhar Oh saudade louca, quando bato não tem jeito não Ah como eu queria segurar a sua mão Chega que meu coração está sentindo a sua falta Mas sem você a minha vida não tem graça Oh saudade louca, quando bato não tem jeito não Ah como eu queria segurar a sua mão Chega que meu coração está sentindo a sua falta Mas sem você a minha vida não tem graça Enes, tradição nordestina Más de Jocosinho, Enes, tradição nordestina Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar e deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E uma hora eu vou me esquecer Se era medo de me machucar Já tenho o meu perdão Mas esperando o que? Só quero que você seja feliz Você me E quando é saudade Vou dormir Tá bom, você me E quando perceber que eu não estou E que não vai achar um novo amor Pra ter que aceitar que é assim Bom, você me Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que eu vou te esquecer Se quer me te machucar, tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz, com você em mim E quando a saudade for dormir, com você em mim E quando perceber que eu não tô, e que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Você em mim Você em mim Eu sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Salve e peça, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Salve e peça, tenta mais uma vez, amor, me faz esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo de fazer feliz, eu prometo de fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Autor é crente, não importa, a gente chama na canhota Com churra, balão em torta, devia quem ganhou O copo é minha, escuta, sai logo Desprezado, monta aqui no meu cavalo Pra lá me fazer a boca E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o parede eu tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher e vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, devia que ganhou Não pode me escutar, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo, vamos fazer amor E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai quicando, rebolando no galope do papai Música